Beleza, galera? Hoje é dia 6 de abril de 2018, esse é o segundo vídeo que eu tô gravando hoje, já gravei um no período da manhã. Todo feliz, né? Afinal, tinha chegado o grande dia da prisão do Lula, tava todo animado e tudo mais. Só que, infelizmente, deu 17 horas hoje, ele não se entregou, continua lá, omisiado, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, com mais um monte de gado pingado e criminosos em volta ali, circundando, e tá lá já há mais de 24 horas e provavelmente vai passar essa noite lá. O que que ocorreu? Ele tinha essa possibilidade de se entregar hoje até as 17 horas. Não fez. Aí, o que que acontece? Deu lá 18 horas, escureceu, estamos à noite, então por isso a Polícia Federal não vai cumprir mais o mandato de prisão. Então, hoje, né, essa madrugada inteira, por quê? Porque o artigo 5º, inciso 11, na verdade, o inciso em si, ele não proíbe o cumprimento lá da ordem judicial, porque ele fala que a casa é um asilo inviolável, mas a grande maioria da nossa doutrina brasileira estende esse conceito de casa para domicílio, o local onde a pessoa exerce o seu trabalho, enfim, dá uma interpretação expansiva aí e gigantesca pra essa definição de casa. Então, por isso que eles não vão cumprir esse mandado hoje, nem à noite e nem de madrugada. Eles podem cumprir a partir das 6 horas da manhã, segundo alguns entendem, a partir da hora que o sol aparecer. E daí já seria o cumprimento do mandado durante o dia. Acontece que de manhã eu estava todo animado porque eu pensei que o Brasil era um país sério. Infelizmente, a gente confirmou hoje que não é. Aqui é uma piada. Deram vários benefícios para um condenado pela justiça, como se o fato dele ter ocupado um cargo de presidente da república o tornasse uma pessoa diferente das outras. Uma pessoa especial, um supra-santo, qualquer coisa do gênero. E dando a ele a opção ou a oportunidade de se entregar ou não, dele fazer o que ele bem entender. Isso é um absurdo. O que eu pensei na minha inocência? Pensei que a dar 17 horas ele não se entregou? Na minha cabeça, o que ia acontecer? PM, tropa de choque, bomba, espanta aquela cambada que está lá circundando o sindicato. A polícia vai lá e invade, pega ele, cana, joga na viatura, vai para o porto de Congonhas, joga ele lá no avião ou no helicóptero, chega em Curitiba, um abraço resolvido. Mas não. Deixa ele fazer palanque lá, aparecendo na janela, dando tchauzinho. Dilma Rousseff fazendo seu stand-up pessoal lá no trio elétrico. Lindenberg Farias falando aquele monte de bobagem, convocando militância para sair na porrada. vagabundo do MST lá em Belo Horizonte jogando tinta lá, depredando o prédio da ministra Carmen Lúcia. E o pessoal vai deixando essas cambadas aí, esses mimadão, fazer o que bem entender. E a nossa justiça sendo cada dia mais desmoralizada, nosso país sendo jogado ao escárnio mundial. É uma piada, não cabe na minha cabeça que ia acontecer isso. É inadmissível. Se fosse um país sério, por exemplo, igual a Coreia do Sul, que a ex-presidente lá sofreu o impeachment rapidão, sofreu o impeachment, foi presa, ficou presa um ano antes da sentença final condenatória, que a condenou agora, hoje, a 24 anos de prisão, vai ficar em cana por ter feito, não que não seja errado o que ela fez lá também, participou de corrupção e tudo mais. Mas, proporcionalmente, fez muito menos do que o Lula. E o Lula tá aqui, podendo escolher quando vai se entregar, negociando com a polícia, quando vai se entregar, quando não vai. Ah, não, acho que eu vou passar mais uma noite aqui. Tá querendo ir na missa da falecida esposa dele, Marissa Letícia, que vai ser realizada lá dentro do sindicato, às 9 horas da manhã, com a possibilidade de se entregar só na segunda-feira. O cara vai fazer palanque de novo em cima do corpo da falecida esposa, como já fez no velório, vai fazer amanhã de novo. E como ele vem trabalhando sempre com esse plano de perseguição, até o Frei Beto hoje falando que ele não é um marte, ele é um perseguido político, até tiro na caravana dão. Lógico que não vão falar que foi os próprios militantes que deram esse tiro, né? Você vai ver aí que não vai, esse inquérito aí que rolou, não vai ser conclusivo. Anota o que eu tô dizendo, ninguém vai descobrir quem foi que deu esse tiro. Mas a gente já imagina que são pessoas do mesmo estirpe, de pessoas que jogam tinta no prédio da presidente do Supremo Tribunal Federal. Pessoas dessa mesma estirpe. Pessoas que agridem o outro cidadão lá no meio da rua, jogando o cara na direção de um caminhão, o cara lá teve um traumatismo crâniano, quase morreu. O babaca que empurrou ele lá e que bateu nele lá, ainda ficou assustado na hora que o cara viu, saiu correndo. Na minha opinião, ali no mínimo, essa ocorrência aí, tentativa de homicídio e omissão de socorro, vai ficar barato. Ele empurrou o cara na direção do caminhão. Então, é pessoal desse tipo aí que faz as coisas, que dá tiro em caravana e tudo mais. Aí, ele sempre veio batalhando, trabalhando nessa hipótese de perseguido político, que tá sendo perseguido, que ele é inocente, que tudo é golpe. Engraçado que tudo é golpe, mas tá aí de novo, entrando com outro HC no STJ hoje, já foi negado, entrou com outro aí no Supremo, com pedido de eliminar, e tá entrando. É tudo golpista, mas tá entrando com os processos, quer se valer da justiça, a mesma justiça sendo golpista. E vai batalhando nessa parte de vitimização, que ele sempre faz. Amanhã, vai querer participar da missa lá de um ano de aniversário da falecida esposa dele, que provavelmente é 9 horas da manhã. Não sei por que missa, porque o Lula já falou que não acredita em céu nem inferno. Ele acha que o céu e o inferno é a nossa terra. Que cristão ele é? Então, isso aí é balela. Vai dar 9 horas da manhã, ele provavelmente vai aparecer na missa, depois ele se entrega na polícia pra falar que, olha, fui preso no momento da missa, pela morte lá, pelo aniversário da morte, do falecimento da esposa, sendo que ele já tá com uma namorada nova. Coisas que só é idiotas úteis mesmo, que conseguem ser enganados quanto a isso. Minha esperança, quero sinceramente, pra pelo menos acreditar que o Brasil tá dando uma guinada, dando uma melhorada, pelo menos, que parem com essa palhaçada de passar a mão na cabeça dele, ele que se dane, tá com medo dele ser, dele sofrer na cadeia, ser juntado junto com outros delatores, apanhar, morrer, ser estuprado, qualquer coisa do tipo. Manda ele pra um presídio de segurança máxima, aí no Brasil tem uma porrada, manda lá pra Catanduvas, lá que no Paraná tem, joga ele numa cela isolada, pronto, não vai ter problema nenhum, vai ficar lá bem seguro e não vai sofrer nada. Agora, ter uma hora a mais de banho de sol por dia, lá na superintendência da Polícia Federal, ficar num quarto com chuveiro quente, pô, no quartel tem chuveiro gelado, o cara vai, o bonitão, condenado, há 12 anos vai ter chuveiro quente. Então, o que eu espero, que eu acabei fugindo do raciocínio, eu espero realmente que chegue amanhã, 6 horas da manhã, tropa de choque da PM, vai lá, dispersa aquela cambada que tá lá, Polícia Federal vai lá, cumpre o mandado, invade aquela merda daquele sindicato, cana nele, grampo, joga na viatura e manda embora, ele leva ele preso e acabou. Para de palhaçado, para de querer colocar ele como sendo, ele que vai decidir o futuro dele, ele não tem que decidir nada, ele já tá condenado, ele tem que se dane, ele tem que ir preso e pronto, simples assim.